Artistas pelo Mundo Emanuele Dascani nasceu em 1983 em uma pequena cidade na província de Milão, que possui cerca de 27 mil habitantes. Depois de se formar na Escola de Arte Lúcio Fontono de Arese, em 2003 ele se matriculou na Academia de Brer, mas sentindo-se em decadência pela mesma arte, abandonou a academia depois de 6 meses. Continuando a sentir um desejo e a necessidade de crescimento artístico, em 2007 estudou e trabalhou no ateliê de Jean-Luc Corona, aluno do mestre Mário Donizete, encontrando nele um bom professor e aprendendo a técnica da pintura a óleo, como foi transmitido desde o Renascimento. Técnica de Emanuele Dascani, inspirado na arte renascentista, mas com um ar moderno, sua técnica de pintura a lápis-carvão e grafite, exploram a iluminação de um único ponto, que lembram as pinturas de Caravaggio, contrastando com um fundo negro, o que dá um aspecto dramático emocional para seus trabalhos. Extremamente técnico e detalhista, seus trabalhos levam a partir de 100 horas, podendo chegar até próximo de 800 horas, revelando um alto nível de realismo em trabalhos de grandes dimensões. Neste vídeo, contei um pouco da história desse grande artista, Emanuele Dascani. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu pessoal, até a próxima!